Eu não imaginava, não comecei um dia ficar sem poder rezar, mas Deus conforme a gente, né? É. Não é igual pra você, pra você imaginar, mas pra Deus que conforta a gente. Tá, sim. É isso, pra você. Pois vamos. Aí nunca mais eu cantei, entende? Não, nunca mais eu cantei nada mais. Nem rezar, pô. Nunca mais rezei, como peço, quando rezo o mistério, porque se ele está dormindo, porque se ele está dormindo, a chikungunya, os bichinhos, por quê? Porque doido ficou ruim, né? E? Porque doido ficou ruim. Não, mas já faz tempo, mas já pra testar, agora é boa. Eu estou lembrando, a doença, não dá pra amar o mistério. Eu sei o que é. É isso que não dá. O mistério é contando nos dedos, mas nunca mais rezei, não. Graças a Deus, eu rezo todo dia. Mas é contando nos dedos. Os abe-maria, rezo o Pai nosso, rezo o Pai nosso, rezo o Pai nosso. E o Pai Maria está contando nos dedos, é isso. Não canta aí um pouquinho pra nós ouvirmos agora. Hein? Canta um pouquinho pra nós ouvirmos agora. Fendi criado, eu vou, Dona Maria, capiu? Fendi criado, eu vou, Dona Maria, capiu? Fendi, você é um pouquinho? É, é, pra eu poder aprender, viu? Sim. É, fecharem essa porta, porque está muito barulho assim, você fecha, por favor. Fendi criado, nunca mais eu cantei. Não cantei mais, não, nunca mais eu cantei nada. É que está muito barulho, fecha ali. É que está muito barulho, não vai ouvir aqui não. Vai. Fui ouvindo, porque, mas eu não... Fendi criado, eu escrevi. Me fez tu, não ouvir, se tu... Era bom se eu soubesse, não tinha, não tinha... Sei lá, nem quer que diga, não. Se nunca mais eu cantei. Ai, cantei raro é, hein? Não vai cantar errado não, porque a senhora canta muito o dano. A senhora canta o que? Nada não, aí o povo entende. Se cantar errado o povo entende, que a senhora está cantando, vai. A senhora não quer ouvir agora a senhora, que é muito bonitinho, vai. Vem me santa Espírito, vem me santa Espírito, É bem me santa Espírito, Luz tantos erradinhos, Vem me pauté, pautéru, Vem me do, do, monero, Vem me do meu corrio. Ah, amém. Bonito, ficou, ficou bonito. E o outro, como era? Vem me criató Espírito. Vem me criató Espírito. Mas não vai dar pra eu cantar. Dá não, né? Não, dá não. Eu cantava mais ela é seu. Outro dia eu vou chamar a senhora de Pedro Flor, Aí a senhora canta mais ela, mais Celina, mais Chiquinha do Valmir, viu? Sim. Aí dá certo, não dá? Eu não sei, deixa eu me lembrar. Tá. Entra no maré, como é? Lenta e calma, vamos. Sobre a terra, desce a noite e foge a luz. Quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus. Quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus. Boa noite, meu Deus. Boa noite, meu Deus. Pois é. Pedro de Maria, como é aquele que é padrão Santíssimo, que tinha criaturas, como é? Ou aqueles outros mais antigos, como é que você mantém? É, meu Deus. Eu não sei me lembrar aqui, né? Não tomava de um monte não. Não lembro nem quem era porque eu acabei. Foi na cabeça dele? Mas... Ó, ela não pensia não, a docta no Santo Francisco, na... A graça toda. É. Então, o meu olho que eu perdi a Deus. Eu perdi a Deus. Eu perdi a Deus em eu perdi. Eu perdi a Deus em eu perdi. Eu perdi a Deus. Eu perdi a Deus na igreja. Pois é. E se Deus quiser... Eu estou pedindo a graça também de chegar a ser um padre ordenado para a senhora. Eu também. Eu perdo nisso, Deus fizer. Eu peço a Deus. Maria, foi até no ensinarei dela, ela já morreu. Marido Carlos, né? Sim, marido Carlos. Ela morreu, Marido Carlos? Morreu Carlos. Ainda viveu 80 anos, né? Eu só sei porque falou na rádio. Quando ela morreu, não falou na rádio. A Juliana falou. Ela era uma professora, né? Ô Dona Maricu, e a sua mensagem com esse mundo, com a luz para as pessoas? Eu quero dar uma mensagem com o meu. Ela foi lá, o que você quer? É o mesmo. A senhora vai dar uma mensagem para nós, o mundo, como é que está, para o mundo viver bem, alguma coisa assim. Eu peço a Deus, que dá uma dor tão grande. Porque tem coisas que o povo faz com... que mata e faz vergonha até contar. Tem coisas que o povo faz com as pessoas, que faz de louco, mas é vergonha até contar o que faz de matar com as pessoas. Tem gente que já chegou aqui a morando. Está morando a pouco a gente também. O... O... O que é isso? 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 morreu e deixou quase morto na calçaça, na igreja, lá no vazeiro, levá-lo para o hospital e ele morreu, passou três meses na geladeira lá do... como é? IEM? lá do hospital, mas eu não, do hospital, e ele tem que faltar esse jeito inteiro, regional pois é... ai Dona Maria, a senhora no Carideia Sul, a senhora aqui, a senhora com seus noventa anos de vida, nasceu lá no barrado, foi? nasceu lá no barrado, você vinha para visar mais seus pais, depois vinha embora para casa mas a minha avó, o irmão dele era pequeno? sim Mãe... 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 Mãe da Diana, vai para a missa que eu fico com a minha, vou lá para a senhora agora onde eu... a minha mãe eu puder ir, eu vou também agora, porque o tempo da senhora... gozar agora, é agora e eu, não agora, eu tô fazendo a minha vida ali um dia, mas a senhora vai eu vim para o meu pai, eu também vou passar minhas coisas em casa eu vim lá, vim lá, vim lá, vim lá, vim lá, vim lá, vim lá pra missa todo dia a gente vive é a sua avó, a mãe de pai? é a sua avó, a mãe de pai? é a sua avó, a mãe de pai? é, a sua avó, a mãe de pai, o pai, o meu pai, graças a Deus, é a sua avó de Deus em bom lugar o que eles ensinaram a nós foi a trabalhar e respeitar, respeitar as pessoas e o Alei também tem que entender o que o Alei tem que passar a mão, não é respeito, não é? é isso, ensinar, graças a Deus, meu Deus essa mão aqui não foi pegando o Alei pra roubar não, graças a Deus não foi o Alei, só o tempo porque, hoje em dia não, vim pra semana, vim pra semana, vim pra gente eu vou ando aqui e fiz a mão aquela... a pobreza que já passou, um dia não tem aquela pobreza eu sou mais do outro, ainda conto, dizendo, do tempo passado pro tempo de agora quanto mais, Maria Maria que já tem 90 anos, diria, já tem 90 anos mas o tempo era muito, não tanto era ruim não era muito ruim, não era grande, não mudava roça tinha um meio feijão, todo ano umas horas mais, outra hora menos, mas tinha, porque mudava roça, quem mudava roça tinha, não é? e hoje não o povo não quer mais roça mas o que é que faz? pegar no Alei às vezes a pessoa vai na roça e ela vai tá ali, tá quieto, até com ela pra gente vou chegar lá e tem só os pés, não é? é isso se tá aqui, ó, que mora em Deus confio em Deus que Ele não vai deixar ninguém pra mim nada que me desça a bichinha vou me levar mas imagina, meu Deus eu vos agradeço pelo Donatinha Guida, pelos meus 90 anos que eu já vivi pelo dia que eu tô vivendo e não sei quantos anos é que eu vou vir só põe essa mão agora, não diz a ninguém mas não tô pedindo pra morrer, não tô pedindo pra morrer pra viver, né? é uma conversa aqui é o que eu digo é isso mas se saber, se é maestro porque eu quero ouvir pra mim muitas vezes gente morre doente e doença vai doente se deitar e não se acorda mais e o outro, porque é? o mal fazia isso ou por dentro de casa chega por cima da teia e entra às vezes com o rato que não achou nem o que o dinheiro vai matar as pessoas e não se acorda mais, né? é isso que eu imagino é isso hoje em dia a gente vive num tempo só quem sabe é Deus quem sabe é Deus e nas escrituras também falam e tem o dia do do juízo que é o dia da grande da grande de rolação ninguém sabe, né? e na escritura também tinha não sei se não tem muitos muitos livros esse livro antigo que foi queimado porque era um livro muito arreguloso fund скоро quer ficar pleno um leitura um leitura depois chega às vezes Leitura vem a